Tá. Eu aceito trabalhar com você. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não tô fazendo isso por mim. Nem muito menos por você. Por mim, eu nunca mais voltaria a te ver. Porque o que você fez foi muito grave. Não tem perdão. Eu não vou esquecer nunca. Eu tô fazendo isso é pelo nosso filho. E é só por ele. Eu tô fazendo isso, eu tô aceitando esse emprego porque o nosso filho merece um bom colégio pra estudar, merece boas roupas. E é só por isso. Você entende? Porque, afinal de contas, sozinha, você acha que eu consigo dar isso pra ele? Depois de tantos anos me anulando em prol do nosso relacionamento, do nosso casamento, do nosso filho, que opção eu tenho? Então eu vou aceitar trabalhar com você. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara. Você não não chega perto de mim. Porque se você usar disso pra se reaproximar, não vai dar certo. Aperto 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 Amém.